Deus faz. O templo dos anjos mostra. Aqui de lado eu consigo, mas aqui... Aí dói muito? Nossa. Só um pouquinho. É difícil, pastor. É. Estenda a mão para ela. É. Como é que é? Eu ponho o peso do meu corpo nos braços. Senda a mão para ela. Fecha os olhos. Quem é de Deus me ajuda a oração. Meu Deus e meu Pai. Eu já dai, Deus Todo-Poderoso da Glória, igreja. Aleluia, aleluia. Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A irmã Ismênia sofre um acidente e machuca de maneira violenta uma vértebra da coluna. E os médicos deram para ela 90 dias de licença, meu Pai. Proibiu ela de virar o corpo para a frente e dói. Mas agora, meu Deus e meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, aleluia. E revestido pelo dom de milagres e dominado pelo poder da fé. Espírito de milagres, entra agora na coluna da tua filha e cola o osso quebrado e tira a dor no Jesus 1 da glória. Cola o osso quebrado e tira a dor no Jesus 2. Cola o osso quebrado e tira a dor no Jesus 3 da glória. Cola o osso quebrado e tira a dor no Jesus 4. Cola o osso quebrado e tira a dor no Jesus 5. Cola o osso quebrado e tira a dor no Jesus 6. Colo o osso quebrado E tira a dor no nome de Jesus 7 Está curado no nome de Jesus 1 Está curado no nome de Jesus 2 Está curado no nome de Jesus 3 Está curado no nome de Jesus 4 Está curado no nome de Jesus 5 Está curado no nome de Jesus 6 Está curado no nome de Jesus 7 Fica de pé, quem crê. Acabou a dor? Acabou a dor. Acabou a dor. Sumiu? Sumiu. Sumiu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bata palmas da glória. E receba o poder do Espírito Santo. Despegue. Acabou a dor? Acabou. Acabou. Não mexe. Eu não aguentava de dor. Mesmo tomando os medicamentos fortes, eu sentia dor. Eu falei com a minha mãe, a dor não passa. Ela diminuiu um pouquinho. Passa o efeito, o remédio continua. Aí eu determinei, eu não vou tomar remédio não, pastor. O meu Deus é maior do que tudo. Levanta a mão assim, ele é maravilhoso. Deus faz. O Templo dos Anjos mostra.